Olá! Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aulinha. Nós vamos usar o fofoelho, ovinha de páscoa, o fato que é de cupcake e o doce mel. Então, a gente vai usar esses quatro moldes para estar compondo essa pecinha linda aqui que vocês estão vendo, tá? Olha que lindinha que ficou, né? Ficou bem graciosa. Então, uma dica que eu vou dar para vocês hoje, uma dica muito bacana, é que quando tem focinhos que são juntos com a cabecinha, ou boquinha, ou alguma marcação que seja junto com a cabeça, a gente vai fazer isso, colocar a primeira bolinha lá dentro de massa, aí você vai ajeitar certinho, né? Para não sobrar nada. Aí vamos pegar aqui a massa branca, né? Que a gente está comendo o coelhinho branco. Vamos fazer uma coxinha e vamos colocar lá dentro e empurrar. Aqui com a junta do pincel modelador, eu vou fazer um movimento de vai e vem, e já vou com os dedos, ó, eu gosto bastante de puxar de fora para dentro, tá? As rebarbinhas. Então, sobra bem pouca rebarba quando se faz esse movimento. Aqui eu dei uma ajeitadinha, ó. A gente faz movimento de vai e vem, movimento de vai e vem, para tirar as rebarbas aqui da cabecinha. Esse molde é muito pequenininho, gente. É muito lindinho esse molde aqui. Vale super a pena. É o fofoelho e o gê. Ó, eu vou fazer a marcação, vou pegar aqui. Fiz o modelador, vou erguer de um lado, erguer do outro. E vou ajeitar um pouquinho a boquinha, ó. Ajeitei. Aí eu já tiro as marcaçõezinhas, né, que vai ficando. A massa, gente, tem que estar um pouquinho firme, tá? A massa não pode ser massa mole, porque não sai do molde. Não dá certo. Vou pegar aqui para ser o modelador no focinho. Vou já deixar um buraquinho para a gente colocar a massa de outra cor, né, que vai ser o narizinho. Aqui eu estou usando um olhinho. É o GR15 Mini, que é da Geisa Rocha, tá? Você encontra lá no molde de silicone Angélica Barbosa. Lá tem para venda, tá bom? Inclusive, esse mesmo que eu estou usando aqui, tem lá para venda. Ó, vou colocar de um lado, vou colocar do outro. Ele é um mini, então ele é bem pequenininho. Mas, gente, ele é muito lindo e delicado. E tem um brilho maravilhoso esses olhinhos. Vale muito a pena. Ó, coloquei, eu vou afundar, né, afundei os olhinhos. Para essa peça, eu usei os da Geisa. Mas eu gosto de estar usando os diversos, assim. Eu sempre uso e quando eu uso e gosto, eu divulgo mesmo, tá? Aqui a gente vai tirar as orelhinhas. Vamos tirar as duas. Vamos tirar as duas orelhas, olha. E vamos colocar. Só que as orelhinhas, a gente vai colocar uma do ladinho da outra, tá? Ó, faço um movimentinho. Lembrando que tem que passar um pouquinho de cola. Ali eu não passei porque minha massa estava bem molinha. Mas tem que passar um pouquinho de cola. Porque corre o risco de cair as orelhinhas, tá? Olha só. Eu vou pegar com o boleador e vou fazer um furinho na parte de baixo. Que vai ser onde vai encaixar o corpo. Agora a gente vai tirar o corpinho. Este corpinho, a gente faz o movimento de vai e vem, né? Com a esteca. E também eu uso o boleador aqui da Bluestar. Pra tá empurrando um pouquinho a massa. Que quando secar, ela não estufa. E ficar dançando a minha peça, né? E aqui com a esteca da Bluestar, eu vou tá marcando também as lateralzinhas. Que são a parte onde vai os pezinhos. Vou tirar aqui o pezinho. Nós vamos tirar dois pezinhos, tá? Duas patinhas, aliás. Tiramos duas patinhas. E o bacana, assim, do molde é que quando a gente faz produção, eu sempre friso isso, né? Que quando a gente faz produção, ainda mais peças pequenas, peças grandes, não importa, né? Agiliza muito o nosso tempo. Vai fazer que a gente consegue ganhar muito mais na parte de agilidade, de tempo, né? Então você consegue trabalhar mais. É muito bacana, ó. Aqui eu tiro as rebarbas. Sempre tem que tirar as rebarbas, gente. Tem que tirar as rebarbinhas que fica, porque sempre fica. E com a cola branca de artesanato da Tecbond, a gente vai fazer a parte de colar. Então biscuit no biscuit, cola branca. Aqui tá todo molinho. Ó, vou colar as duas patinhas, né? Levando as patinhas pra lateral. Tipo assim, é... Como se estivesse abrindo os pezinhos. Agora vamos tirar as mãozinhas. Então tira duas mãozinhas, né? Também, ó, eu faço um movimentinho de vai e vem e já dobro. Eu peguei um pouquinho de cola aqui pra... Pra pôr. Vou colocar a mãozinha de um lado. Opa, caiu ali. E a mãozinha do outro. Vamos tirar a outra mãozinha do nosso coelho. Já tá quase no finalzinho, gente. Da nossa aulinha. É uma aulinha bem rápida. É um coelhinho que dá pra fazer bastante e ganhar bastante dinheiro agora na Páscoa, tá? Então é um coelhinho que dá pra fazer chaveirinho. Ele dá pra fazer ponteira de lápis. Dá, dá pra fazer ponteira de lápis. Dá pra fazer ponteira de lápis, gente. Com esse coelhinho aqui. Pra fazer ponteirinha de lápis, ó. Eu vou tirar... Vamos tirar agora o rabinho. Que ele também vem no molde. Vocês podem estar utilizando também pompom. Aqueles mini pompom, sabe? Também pode estar utilizando. Agora nós vamos tirar um ovinho. Pra gente colocar... Pra gente colocar na mãozinha do coelho. Vamos tirar um ovinho. Esse é o segundo do molde ovinho de Páscoa. E esse molde do ovinho de Páscoa é bacana que ele vem em três tamanhos. Então, são três tamanhos de ovos de Páscoa. Estilo aqueles de mercado, né? Que a gente compra o ovo de Páscoa mesmo. E tem os ovinhos, que é o ovinho de chocolate. Então, o de baixo são o ovinho de chocolate. Você pode fazer de todas as cores. Fica muito bacana. Ó, tirei. Agora a gente vai sombrear, tá? Aqui eu estou utilizando o giz pastel. Mas você pode usar tanto pozinhos, tá? Como também você pode estar usando a tinta acrílica fosca. Que também fica muito legal. Vai ficar muito bacana também usar, tá? Então, você usa o que você tem aí. Pra fazer o acabamento. E o bom de dar esse acabamento com fazer uma vida, né? Vai dar uma vida na peça. O legal é que fica muito lindo, sabe? Fica muito lindinho. Então, a gente sombreia tudo, né? E agora a gente vai colar. Então, pra colar, eu sempre colo antes de colocar a cabeça. Eu olho, marco, vejo o que fica melhor, né? O tamanho ali eu passei cola. Já vou centralizar, né? Coloco ele na lateral. E daí eu já venho colocando a cabecinha. Aqui eu sempre gosto de colocar um aramezinho. Esse arame aqui, o arame galvanizado, número 18. Ele é mais fino, tá? Então, eu coloco a cabeça. Olha como ficou, já tá muito legal. E com o molde fábrica de cupcake, eu amo esse laço. Esse laço é muito lindinho. Então, eu tiro daqui do molde de cupcake. E esse molde de cupcake é legal, que dá pra fazer também cupcake pra colocar na mãozinha, né? Ou embaixo. Daria pra colocar embaixo. Tirar essas peças ali. Tem o donuts que dá pra tirar, que é mini donuts, que dá pra colocar na mãozinha do coelho. Então, dá pra fazer, inventar aí um monte de coisas. Tipo, dá criatividade e flui, né? Ó, vou colocar o lacinho. Gente, desculpa os barulhos, tá? Já colocamos o laço. Agora, a gente vai colocar o narizinho. O narizinho, você pode usar ele na cortífere, no preto. Também ficaria muito lindo. Mas aqui eu tô usando o rosa. Então, o rosa é o mesmo tom do lacinho. Ali eu coloquei cola. Tô tirando o excesso, né? Pra não deixar, porque depois aparece na peça. Ficou muito grande, eu tiro. A gente sempre tem que medir, né? Se não ficar proporcional, eu tiro e faz de novo. Não tem problema nenhum. Olha que bacana. Tá ficando muito lindinho, né? Agora, a gente vai fazer um detalhe na pata do coelho. É muito pequenininho as bolinhas. Muito bem pequenininhas as bolinhas, tá? Ó, a gente vai colocar... Então, são três em cima e uma embaixo da patinha. Fica muito fofinho esse detalhe. E você também pode pegar a escovinha e escovar. Agora, nessa parte, como tá sequinho a peça, você pode pegar a escovinha e escovar aqui nessa parte rosa que eu tô colocando. Também fica muito lindo. Fica um detalhe, sabe? Fica muito lindo mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou vir aqui fazendo cílios, sobrancelha, né? Do coelhinho, que a gente já vai estar bem na parte final. Eu faço três cílios, né? E nessa parte, geralmente, eu não respiro. Eu sempre falo com as meninas, né? Que a gente não respira quando faz os cílios pra não errar. E eu tô usando aqui o preto da tinta acrílica fosca, tá? É muito rápido, muito, muito rápido pra fazer essa peça. Agora, eu vou passar o blush nas bochechinhas. Lembrando que tem que tá sequinho, tá? Pra fazer isso. Eu uso o pozinho. Ó. Mas pode ser maquiagem também, giz pastel, tá? Pra fazer o blush. Fica muito bacana. Pozinho. Então... O que você tiver em casa. Ó. O meu lacinho também passei um pouco, né? Pra... Realçar. Agora, eu vou fazer a plaquinha. Do lado ali, do coelhinho, ele tem uma plaquinha. Eu escrevi Feliz Páscoa. Essa plaquinha é do molde doce mel. Você nota que esse molde doce mel, ele tem várias coisinhas pra fazer, né? Então, dá pra fazer muito... É... Muito enfeitinho de cuia com esse molde aí. Porque é um molde bem versátil. Eu coloquei a parte de cima. Agora, eu vou colocar o cabinho, ó. Eu aperto bem, tá? Pra sair o... Pra não ficar com marcas, né? De emenda. A gente aperta bem, ó. Aperta bem e já vai puxando de dentro pra fora. Aliás, de fora pra dentro, a gente vai puxando pra tirar um pouco das rebarbas. Pra não ficar muita coisa pra depois. Agora, aqui eu tirei as rebarbas, né? Tudo certinho. E vou escrever. Feliz Páscoa. Deu uma adiantada no vídeo, tá, meninas? Feliz Páscoa. Essa caneta é uma caneta da Acrylex. Marcador permanente. É bem facinho de achar. Aqui, com o giz pastel, eu vou fazer o sombreamento. Mas, também, você pode estar utilizando, que nem eu falei. Se você for usar a tinta acrílica pra fazer o sombreamento, tem que fazer a parte da pintura da caneta depois, tá? Se você for usar coisinhas molhadas, assim, pra fazer o sombreamento, tem que usar depois. Mas, se não, se for usar giz pastel ou pozinho, você também pode usar, pode escrever depois e fazer, que nem eu tô fazendo aqui, tá? Só quando for tinta mesmo, tem que escrever só depois. Ó, vou pegar o branco pra dar uma clareada aqui dentro. Também fica muito bacana fazer isso. É a mesma coisa com a tinta. A tinta é a mesma coisa. Se você faz o sombreamento, você pode vir dando uma... Iluminar, né, a peça. Agora aqui eu vou fazer as marquinhas. Vou fazer os poá, né? Os poazinhos no ovo. Que eu acho que dá todo um charme na peça, esses poazinhos. Fica tão delicado os poelhinhos. Ó, aqui eu coloquei na parte de baixo, não sei se vocês notaram ali, eu coloquei um pedacinho de arame. Arame galvanizado 18, tá? Coloquei e fiz um furinho lá. Por que isso, Sandra, que você faz isso? Porque eu não coloco massinha lá embaixo, né? Como a minha base está seca, eu não vou furar da plaquinha pra baixo, não. Eu pego e faço isso, faço um furinho na base e encaixo. Ele fica bem firminho e não corre o risco de cair. Aqui eu usei esse molde, que tem um molde de muitos detalhezinhos, de flores e tal. Mas só pra colocar um detalhezinho na peça. Acho que é flores e bichinhos o nome desse molde aqui, se não me falha a memória. Qualquer coisa, vocês me perguntam aí que eu respondo vocês, tá? Esse eu não lembro agora de cabeça. Ó, coloquei aqui na parte do ovinho. Olha que lindinho que ficou, ficou bem lindo, né? Então, gente, nossa aula é essa. Fiquem todos com desculpa.